Olá pessoal, aqui é o Ferreste, tudo bom? Bom, como sempre o vídeo não tem edição e por isso mesmo que esse vídeo é passiva de erro, certo? Eu errei no outro vídeo, quando eu mencionei a ideia do MBL ter falado, ter sugerido o suicídio do Sr. Jair Bolsonaro. Então, foi um erro, acabei vendo a notícia ali, um link aqui, no final não foi isso, então já estou desmentindo aqui. Embora o MBL é uma bosta e o pessoal que segue ele também é tudo uns idiotas, certo? Então, vamos deixar claro também que é poucas ideias, mas é um monte de pseudo-fascista que se esconde atrás de um partido, certo? Outras nacionalistas que só pensam nas empresas, não pensam na população, certo? Você vê o ponto de vista aí do próprio Arthur do Mamãe Fala e você vai ver que o cara pouco está se lixando quando ele fala de povo, a preocupação dele é mais a questão das empresas e a questão desse movimento Brasil e bababá, que essa balela toda, que no final é só para deixar mais do mesmo e os caras dominando da forma que eles querem. Mas, esse mal eles não carregam, eles não sugeriram. Durante um programa, o rapaz lá do MBL só comentou lá, não vou nem falar o nome dele para não dar embope, mas ele só comentou o que tinha visto no outro comentário do Reinaldo Azevedo. Beleza? Então a fonte foi o Reinaldo Azevedo, que também não sugeriu propriamente, mas disse que era uma das únicas opções, embora eu ache que o Bozo também não é homem suficiente nem para isso. Certo? Então minhas desculpas, para deixar claro. Mano, eu sempre vi muitos erros em canais, eu vi às vezes debates entre canais por causa de um erro ou outro e justamente as pessoas não trocam essa ideia. Não custou nada para mim pedir desculpa para vocês pelo erro da informação, principalmente porque o vídeo é ao vivo. Se fosse editado, poderia ter erro também. Eu teria que voltar aqui e pedir desculpa pela desinformação. Em vez de informar, acabei desinformando. Certo? Custou? Deixei de ser menos homem? Deixei... Me humilhei? Não. Jornalismo, informação, tem desavenças, tem erro também, mas aí também os canais ou os meios de comunicação, assim como os textos também, que eu já vi muitos erros, chegar lá depois e fazer uma erratinha, né? Não custa nada. Certo? Agora, por que tem muito mais erros em todos os lugares, nos textos e nos canais? Agora que eu lembrei que eu tenho que olhar para cá. Ou um cara do escrito falou que eu tenho que olhar para cá sempre. Vou olhar certinho, tá bom? Então é o seguinte, porque todo mundo é especialista em tudo, irmão. Todo mundo tem que ser especialista em tudo para ter credibilidade. Então eu não posso chegar aqui e fazer um canal somente sobre quadrinhos ou somente sobre literatura, certo? Eu tenho que ser especializado em tudo. Ainda mais quando as pessoas pedem opinião em tudo, né? E como tem muita gente que não consegue viver sem imprensa, eles têm que ir nos outros canais, têm que ir nos outros meios de comunicação e falar sobre tudo. Então, por exemplo, está tendo aí um debate sobre a liberação das drogas ou não. Pô, eu tenho a minha opinião sobre a liberação. Mas eu sou um cara especializado em droga? Não. Eu uso droga? Não. Eu sou a favor de liberar ou não a droga? Aí é um ponto de vista meu que eu posso falar ou não, certo? Mas eu não sou especializado no assunto. Então deixa para quem é especializado. Vou te dar outro exemplo, por exemplo. Vou te dar outro exemplo. Dentro dos SESC, dos eventos que a gente faz, dos cenais da vida, de todos esses órgãos aí, o pessoal sempre pede uma palestra minha e depois fala, tem como fazer um sarau? Durante algum tempo eu fiz. Falei, não, tem como. A gente faz um sarau, eu tenho um encontro de teatro marginal, eu levo dois poetas, três poetas, levo um rapper junto. Mas um dia eu parei e pensei, eu não sou especializado em sarau. Eu sou um cara que comecei um pouquinho antes dos saraus e depois eu vi os saraus nascendo. Fiquei muito feliz com o nascimento dos saraus. Hoje os saraus estão sendo trocados pelo slam. Infelizmente o Brasil adapta tudo que é coisa gringa. Então está trazendo mais o slam do que os saraus. Certo? Já está deslegitimando aí os saraus, infelizmente. A mídia, não as pessoas que curtem, claro. Só que aí eu peguei e falei, eu não sou especializado em sarau. Então não vou aceitar mais fazer sarau. E vou recomendar pessoas que fazem sarau. Vou recomendar o Binho, o sarau do Binho. Vou recomendar o sarau da Brasa. Certo? Vou recomendar a Coperifa. Vou recomendar os saraus mesmo. O Renan do Inquérito lá que tem o sarau dele também, o Parada Poética, junto com o Márcio. Vou recomendar essas pessoas que fazem um sarau bem feito. Eu não tenho como fazer um sarau de qualidade como esses caras fazem. Então passo o trampo para os caras. Deixo ali e falo para o cara. Liga para os caras. Manda um e-mail e tal. Então não custa, irmão, você deixar de ser especializado em tudo. A verdade é essa. A gente não precisa ser especializado em tudo e nem deve. Porque tem cara que passa veneno aí. Você vê o padre Fábio de Mello e começa a dar opinião de coisas que não tem a ver. Você vê especialista político aí, o concorrente político aí, dando opinião sobre coisa que não conhece de fato. Então por que é passível de erro? Porque a gente acaba querendo dar opinião de tudo. Eu acho que essa bondade vocês têm que deixar, até por questão de se sentir bem também. Eu sou um cara que eu gosto muito de literatura. Não sou especializado em literatura, mas tento aprender sempre. Gosto muito de história em quadrinhos. Não sou especializado em história em quadrinhos, mas leio livros aí sobre história em quadrinhos há muitos anos. Então são assuntos que eu consigo falar facilmente. Assuntos como hip hop, como a cultura de rua. Assuntos como algumas questões de periferia, certo? Então eu abordo e dou o meu ponto de vista. Mas eu não preciso ser especializado em tudo também, nem é vergonha. Como diz os grandes sábios, tudo sei que nada sei, certo? Agora no meio dessa coisa de ser especializado em tudo, também se perde a generosidade. As pessoas acabam atropelando as outras, acabam falando mal das outras o tempo todo. E aí você atropela a generosidade. Você nem valoriza o outro profissional para trazer junto com você. E você também atropela o cara, muitas vezes falando mal, muitas vezes... Por que eu estou falando tudo isso, Rapa? Porque você nota na internet essa tendência. Você nota que os assuntos estão se acabando porque as pessoas têm pouca bagagem cultural. E elas acabam indo para o ataque e acabam criando aquela mesmice dentro das redes. Então você vê um canal falando de outro cara, o outro cara responde. Aquele canal vira uma mininovela. E aí você aprende o que, você que está assistindo? Você não aprende nada, porque o assunto não evolui. Nem espiritualmente, nem filosoficamente, nem em questão corporal. Você não aprende nada. Você não aprende nenhuma dimensão, porque você fica preso no assunto, na fofoca, em vez de estar no conteúdo, destinado de certo no conteúdo. Eu acho que a gente não tem tempo de vida assim para perder. A gente não tem tanta saúde assim para perder. E a gente tem assuntos mais urgentes para lidar. Inclusive assuntos que beneficiam o nosso povo e assuntos que deixam de atrasar o nosso povo. Então eu pensei em gravar esse vlog muito por isso. Por essa questão de ver esses canais se perdendo também. Esses canais, não só canais, né? Blogs também, sites também, textos também. Escritores que fazem crônicas, contos curtos. Se perdendo porque o assunto vira muito o outro, né? E não, de fato, não tem um desenvolvimento. O assunto não tem um desenvolvimento. Parece que não quer chegar em nenhum lugar, de fato. Beleza? Então eu fiz esse vídeo mais para a gente refletir sobre isso também. E para a gente também não se intoxicar e não tentar cair nessa mesma bolha. Certo, rapa? Espero que vocês tenham gostado. Dá uma curtida aí se você gostou. Se não gostou também pode dar uma descurtida. Não tem problema, não vai mexer no meu ego. O meu ego continua o mesmo. Porque o foco principal é informação. Beleza? Se você gostou também, compartilha o vídeo aí. Se você acha que tem que compartilhar. Se acha que alguém precisa dessa palavra, passa essa palavra para frente. No mais, nós voltamos com certeza amanhã. Amanhã eu estou no lançamento da Lucimar Mutarelli. Vai lançar um livro lindo ali no barco, em Pieniros. Eu vou estar lá. Se um de vocês estiver lá por perto, cola. Me dá um abraço. Fala, eu sou inscrito, eu sou inscrita aí do canal. Certo? Vai ser um prazer conhecer vocês. Toda vez que eu estou no amor de vocês, eu fico muito feliz. Porque eu sei que tem gente do outro lado da linha. Tamo junto, rapa. É nóis.